Linda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for É, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor De amor Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está Linda, feito manhã, feito chá de hortelã, feito ir para o mar Coisa linda, assim deitada, com a cara amassada e rolando acordar Vou acordar Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está Coisa linda, eu vou pra onde você está